Até desacreditei em mim Meu coração, meu coração Não, meu amor Você me ligar Você veio pra estar Você me vai ser feliz Você me vai cantar Assim Meu coração já estava cozinhando Tinha sido um alto de alcanço Você iria voltar Você veio pra lidar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Não, 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 não Não, 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 não E aí